Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito. O Diablo 3 está fazendo aniversário pelo terceiro ano, e agora quem ganha presente você... Ha! Odeio essa frase. Mas é o seguinte, eles estão muito nostálgicos, trazendo de volta a fase das vaquinhas. Na verdade não são vaquinhas, são vacas de quase 3 metros de altura que carregam muitas armas, inclusive esses machados gigantescos. Se você andar ali por perto dos Thrasher Goblins e aparecer algum portal, não entre, porque se você entrar, olha só o que vai aparecer, essas vacas gigantescas que tentam te matar de todos os jeitos, elas vêm em bando, vêm em muitas pessoas. E está só disponível para PC, Xbox One e Playstation 4, a questão das vacas. Se você estiver jogando Diablo 3 no Playstation 3 e no Xbox 360, você vai ter apenas a experiência de Gold em dobro, nessa comemoração aniversário, que vai do dia 15 de maio até o dia 21 de maio. Então se você não estava sabendo ainda, corre lá, tenta achar esses Goblins aí, encontra o portal e se divirta com essas vacas gigantes que vão tentar te matar, que nem no Minecraft. Mega Mamute, um mundo gamer do seu jeito.